Preconceito do produtor que cria arranjo, que faz todo o prodechado. Então, porque eu estou entre esses dois mundos. Eu produzo em estúdio, produzo com músicos tocando e também faço as minhas produções digitais. Eu não tenho preconceito sobre isso, na verdade, eu acho que quanto mais, melhor, se soma. Sim, então, mas deles comigo, você diz? Não, acho que não tive nenhum problema com isso, não. Eu acho que, assim, as pessoas mais antigas, mais céticas, realmente, eles falam que isso não é produzir. Misturar loop não é produção musical. Eu provo aqui o contrário, vocês viram. Eu mesclo batidas, eu mesclo melodias e voz. Isso é uma produção, independente de ser um mash-up, como a gente diz, é uma produção musical. Você teve um tempo que você parou para ver se aquela música encaixava com aquela, se aquele loop ficava legal, se aquele vocal condizia com o resto. Então, você teve um trabalho. De certa forma, é uma produção. Mash-up é um segmento da produção musical. Então, se alguém vier falar mal, a pessoa não manja nada. Desculpa. Eu sou o Renan, de Indaiatuba, interior de São Paulo. Primeiro, uma sugestão. Você mostrou aí o cara que fez o remix, as músicas do Super Bowl. Eu conheço o DJ Earworm, não sei se você ouviu falar. Ele pega as 20 músicas primeiras da Billboard todo ano e faz um mash-up. Foi no primeiro mash-up que ele fez, acho que foi em 2009, que foi quando eu comecei a interessar pelo estilo. E a outra pergunta é, o mash-up consiste em misturar as músicas. Você acha que produzir uma coisa, um arranjo complementar em cima, descaracteriza o mash-up? Então, essa pergunta é interessante que já me fizeram. E eu também me pergunto isso. Às vezes, quando eu vou fazer, eu falo, será que se eu mexer demais, eu vou descaracterizar o mash-up? Mas eu acho que não. Não, eu acho que não vai perder a característica. O que você tem que pensar é deixar claro que são duas músicas distintas ali. Não simplesmente pegar um trechinho, que é o sample, que é sample-ar. Aí é diferente de fazer o mash-up. O sample você tirou um trecho e jogou em cima da sua base. É diferente. Agora, manter a característica daquela música, colocar algo a mais sobre um arranjo a mais, não vai se caracterizar. Vai continuar mantendo. Certo? Deixa eu ver se eu posso mostrar mais alguma coisa aqui para vocês. Isso. Isso aqui é para, talvez vocês aí já são um pouco mais experientes aqui, a galera já sabe como é que funciona o Ableton, mas tem uma galera aqui que não conhece, não sabe como é que funciona. Aqui eu vou mostrar a sincronização simples de batidas mais vocais, tá? Isso pode ser feito depois, lógico que eu não estou aqui para dar aula de Ableton, certo? Eu estou aqui para falar sobre mash-up. Mas depois você encontra na internet como mexe no software, enfim. São duas colunas. Aqui é uma coluna. Tem duas batidas que estão na mesma velocidade. E aqui são cinco vocais separados, previamente cortados já, né? E vou ser sincero, tem DJs que tocam assim à noite e eu acho isso, desculpa, eu sou contra. DJ que é DJ e toca na mão. Software mix é para você, isso eu não gosto. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. E a educação é incompleta T, T, T Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh All in a barrel of my hands Oh, 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 oh Tive my time, took my chances At the distance, I was back on my feet Just a man, and just will to survive So many times, it happens too fast You've played your past for glory Don't live again, I'm a dream of the past You must rise just to be Realized, I'm going to see I hit the break, fix it, crash it Agora eu convido aqui Alguém que nunca mexeu no software Quem nunca mexeu? Chega aí Alguém que nunca mexeu? A empresa qualquer, como se fosse o Walmart E alguém fala, deixa cair Anunciando, e aí não paga o suficiente Para aguentar aquele pico de audiência E simplesmente cai E fala, deixa cair O que você acha disso? Eu vou falar do ponto de vista de marketing e mídias sociais Que é onde eu costumo explicar muito disso Às vezes o pessoal faz uma campanha de marketing e mídias sociais E não dimensiona direito qual o impacto aquela campanha vai ter O cara vai lá, divulga em 10 blogs E esses blogs somados tem uma audiência de 50 milhões de visitantes únicos Se ele converter 10% ele vai ter 5 milhões de visitas E o site dele não está preparado para receber 5 milhões de visitas O que acontece? Cai E aí ele vem com aquela história mais ridícula de todos os tempos Que é Ah, foi um sucesso enorme Porque até caiu Cara, aqueles prédios que caíram no Rio de Janeiro Foram um sucesso enorme? Não, foi uma tragédia Então desculpa eu explicar O que aconteceu com a sua empresa Foi uma tragédia Quem já comprava naturalmente No dia que caiu Deixou de comprar E você não ganhou nenhum consumidor novo Ao contrário disso Você tem um monte de pessoas Suspeitando de se a sua marca é capaz ou não De entregar aquilo que ela está prometendo Eu vou entrar no site do cara Nem está funcionando Imagina se eu vou comprar depois Então você tem que fazer um dimensionamento Conversar com a equipe de tecnologia Ou com o suporte técnico da sua hospedagem De se, olha, eu vou ter essa quantidade de audiência Esse plano aguenta E aí é jogo limpo A maioria deles vai falar Olha, não aguenta É melhor você migrar A maioria das brigas Que eu já vi até hoje de hospedagem É o cara que é continuar Falar para o cara que não Vocês prometeram ilimitado Cara, depois você briga pelo ilimitado Se ele pôs ilimitado mesmo lá Você vai e briga no PROCON Processa ele na justiça Mas se seu blog cair Quem está perdendo dinheiro é você Em vez de ficar batendo boca lá Com o nosso ego do suporte Faz o upgrade Se não está valendo fazer o upgrade Para e repensa Audiência é custo Despesa Quanto mais audiência Mais dinheiro você vai gastar Não ganhar Eu odeio blogueiro que fala Eu tenho 10 milhões de visitas Eu deveria estar rico Cara, se é 10 milhões de visitas De pessoas Que você não sabe o que elas querem Você não sabe que publicidade vai vender Ninguém tem coragem de anunciar no seu blog Você vai ficar pobre de tanto pagar hospedagem E não rico Você tem que pensar em quem que vai patrocinar o seu conteúdo Então crescer de uma forma controlada De uma forma escalada Sem pensar em desespero por audiência Tem que pensar em lucratividade Rentabilidade Rentabilidade desde o começo Você virou uma empresa, amigo Entendeu? Se você quer só ficar famoso Então tá Você torra a grana Um monte de gente te conhece Seu blog fica popular pra caramba Você fica famosinho na internet Você não pode mais dar check-in no Foursquare Você não pode mais Ficar falando qualquer besteira no Twitter No Facebook Sua vida vira uma merda do inferno Mas você Não está ganhando dinheiro com isso Então tem que fazer a coisa de forma planejada Estruturada E dando baby steps Audiência e rentabilidade tem que ir crescendo juntos Bom, eu queria saber qual a melhor forma de promover o blog Tá tudo certo? Tá com o servidor? Tá com o conteúdo? Tá tudo certo? Como promover o blog? Cara, eu acho que vai ser mais prático Se vocês darem uma olhada na palestra do Fábio Ricota Aqui na SlideShare Que ela é basicamente como você ganhar mais visitantes pro seu blog Que daí vai ter uma resposta mais completa do que eu possa dar aqui Pela parte de SEO, beleza Mas seria interessante desenvolver alguma ação de AdWords Por exemplo, link patrocinado Não, eu não recomendaria você anunciar o blog Mas você fazer relacionamento com outros blogueiros Outros produtores de conteúdo na sua área E não um relacionamento daquele tipo Ô meu, bota um link aí, cara Vamos fazer uma parceria Não, isso é ridículo, desculpa Você nunca viu o cara na vida O cara quer que você vá lá e taca um link no seu blog Ninguém faz isso, cara Nessã Consciência Mas por exemplo, aproveitar um evento como esse Conversar com outros blogueiros Outros twitteiros Podcasters Que produzem conteúdo relacionado àquilo que você quer produzir E se aproximar dos caras Se você é capaz de produzir um conteúdo bacana Se criar um relacionamento legal com o seu leitor Você é capaz de criar um relacionamento legal também Com parceiros Com outros blogueiros Com outros twitteiros Você fazendo isso Naturalmente os caras vão te linkar Meu, procurar combinar com esses caras Blogagem sobre assuntos específicos Se os caras estão organizando uma blogagem Participar dessa blogagem Então é muito Relacionamento é uma forma bastante interessante De você começar isso Aí você tem a parte de SEO Você pode também usar assinantes de e-mail Que hoje em dia acabam funcionando melhor que assinantes de feed Então você escrever, cadastrar seu blog Em mecanismos de pesquisa Segmentados Você usar posts seus Para responder perguntas no Yahoo Respostas Por exemplo Você vai no Yahoo Respostas Na sessão que fala sobre O assunto que você escreve Às vezes tem várias perguntas lá Que podem ser respondidas com um post seu Você está fazendo um jabá Mas você também está matando uma dúvida De uma pessoa genuína Ela vai ficar feliz em receber aquela resposta Você pode fazer isso em comunidades do Facebook Comunidades do Orkut Que ainda estão bem movimentadas No Twitter Tem um cara perguntando tal assunto Você responde com um post seu Então é você começar a interagir com as pessoas Procurar aonde alguém está precisando desse conteúdo meu E começar a jogar o seu link Para ajudar essas pessoas Quando as pessoas sentem que elas estão Genuinamente ajudadas Elas criam uma fidelidade Elas criam uma relação com você Uma das coisas mais fodas de vir aqui É um monte de gente que veio me agradecer Porque eu ajudei o blog a bombar Eu ajudei a ganhar dinheiro Cara, eu não lembro da pessoa Na maioria das vezes O cara mandou um e-mail O e-mail não vem com foto Mas é uma das coisas mais fodas De eu vir aqui na Campus Party É ouvir esse tipo de feedback Eu só recebo isso Porque eu ajudei a pessoa Sem nenhuma pretensão Eu não mando ela usar o box Eu não falo para ela se cadastrar No internet e blogs Eu não falo para ela dar um link Para mim de agradecimento Ela me manda um e-mail Eu respondo Funciona para ela Ela volta e vem agradecer É nessas horas que eu sinto Que eu estou fazendo algo de verdade Para desenvolver a internet A blogosfera nesse país Sem E é isso que você tem que fazer Também com o blogueiro Eu faço isso ensinando A ganhar dinheiro Não tem truco escondido Carta na manga Eu falo tudo o que eu sei Não dá tempo de falar tudo o que eu sei Em uma hora Em 45 minutos Mas qualquer um de vocês Já tem oportunidade De conversar comigo Eu respondo O que me perguntaram Minha vida é um livro aberto Eu só estou aqui Por causa de vocês Porque vocês entraram No internet.net um dia Para descobrir como fazer um blog Porque vocês participaram De alguma campanha da pólvora Porque vocês são publishers Da Bullbox Porque vocês participaram De alguma coisa que eu fiz Se eu tivesse feito Só para eu me dar bem Se outras pessoas Não estivessem se dando bem E se beneficiando com isso Isso não tinha dado certo Então o seu blog Ele tem que existir Para promover Para melhorar aquilo Onde você vive É sobre animais de estimação Os animais de estimação Vão ser mais bem tratados E cuidados Depois que o seu blogue Começar a existir É sobre beleza As meninas vão sair mais bonitas Por aí depois do seu blog É sobre moda As pessoas vão passar A ser mais estilosas Mais bem vestidas Graças ao seu blog Você tem que pensar Em mudar o mundo Com aquilo que você está produzindo Se você faz isso Você vai ganhar dinheiro sempre Cara As pessoas Elas estão dispostas A investir Naquilo que faz bem Para elas Acabou o tempo Pessoal Eu queria agradecer muito Oi Dá para ter mais uma pergunta? Dá mais uma Vai Ela levantou tão energicamente Assim que eu pedi Oi Dinei Meu nome é Júlia Sou gerente de Novas Mídias Numa agência no Rio E queria falar com você Sobre uma pesquisa recente Que saiu do YouPixTank Falando sobre formadores de opinião Em que dizia que Cerca de 70% dos blogueiros Falavam espontaneamente de marcas Queria saber sua opinião sobre isso Sobre sua opinião sobre o trabalho de relacionamento de marcas com os blogueiros E o que você acha de posts pagos Que também na mesma pesquisa Uma boa parcela se mostrava favorável Eu sou favorável ao post pago Desde que ele seja devidamente identificado Essa identificação Tanto pode ser Um aviso em texto Esse post patrocinado Um selo Ou no meio do texto Você deixar bem claro Que você recebeu Algum favor Ah, eu recebi o produto da empresa X Gratuitamente para testar Eu recebi de brinde O produto da empresa X Para poder escrever Se você deixou claramente O que aconteceu Eu também considero esse post Como um post devidamente identificado Se você não deixou claro isso Você está enganando o seletor Aí eu sou contra o tipo de post patrocinado Você tem que falar Daquilo que vai ser mais interessante E atraente para o seu leitor Você deixar de falar de uma marca Ou de uma ação publicitária Só porque você não recebeu Vai fazer com que o seu blog Deixe de ser atraente e interessante para o leitor E vai fazer com que você perca espaço para outros Fala, pô Adinei Mas eu vou falar então De todas as propagandas Não, você vai falar só daquelas Que você achou Muito foda Muito legais E não dá para passar batido O que as marcas vão começar A querer investir no seu blog Mesmo você fazendo isso Porque você é o blog Que fala das campanhas Mais fodas Mais legais Ele quer que a campanha dele Apareça lá Ele vai ter que Para ele ter certeza disso Só pagando E aí você tem que deixar Que isso é claro Uma coisa que você não pode fazer Nesse momento É falar de uma coisa Que você acha ridículo Horrível Sem sentido Só porque você recebeu Eu rejeito mais campanha Do que eu aceito Já me convidaram Para fazer campanha De aparelho Que eu não uso Eu rejeitei De operadora Que eu não uso Eu rejeitei De browser Que eu não uso Eu rejeitei Porque são coisas Que inclusive eu tiro sarro Publicamente no Twitter Não ia fazer o menor sentido De eu aceitar Eu poderia ganhar Muito mais grana Se eu fosse talvez Menos ético Só que eu acho Que isso é um negócio Que ia funcionar Por um pequeno tempo Até as pessoas Deixarem de confiar em mim E depois eu ia deixar De ganhar dinheiro Ninguém nunca mais Ia querer investir Então a A agência Do outro lado Ela tem que saber Respeitar Os limites Do blogueiro Que nem todo blogueiro Quer ganhar dinheiro Então a questão Primeiro a abordagem é Eu gostaria muito De falar do meu produto No seu blog Como isso pode ser possível Te manda um release Te manda uma amostra Você tem um media kit Com preços e valores Quando você dá Essas opções Você deixou o cara escolher E vocês tem que ter Essa escolha Não, isso daí Cara, me manda aí Porque eu achei muito legal Eu vou falar Porque é bacana Olha, isso aí Eu só vou falar Se você pagar Tá aqui o meu media kit Isso daí Se você mandar Um pra mim de brinde Pra eu testar Usar, etc Eu escrevo Falando o que eu achei Então você também tem que entender Quais são os seus limites Eu não gosto de aceitar Nada de brinde Que eu poderia comprar Porque depois Às vezes pra você Falar disso Espontâneo Falar disso Num post patrocinado Sai mais caro Do que se você Tivesse comprado Efetivamente O produto Mas aí você tem que criar Essas regras éticas Que você Não tem um Estatuto do blogueiro Bem definido O importante é Você ser transparente Com o Com o Com o leitor Com o consumidor Que tá ali do outro lado E você ter uma relação De cordialidade Com a agência Se você não faz Seja sincero Não faz Se você faz Por um preço Qual é o preço Se você achou muito legal E vai fazer de graça Faz de graça Cara Você tem que se divertir Um pouco no processo Você tem que ser sincero Com você mesmo E com o mercado Onde você tá atuando Tá bom Pessoal Muito obrigado Por vocês estarem aqui É uma emoção muito grande Como vocês puderem perceber Em alguns momentos Poder falar pra vocês Porque eu só posso Estar aqui Nesse palco Graças A atenção Ao carinho de vocês Muito obrigado Pode me adicionar Aí depois Nas redes sociais Me seguir no twitter E etc Oi? Eu vou Eu vou Tweetar Pode seguir o Arroba interneio Eu vou tweetar No slide share Daqui a pouco Essa palestra Tá bom? Tem uma pergunta Que eu tenho Sim Eu vou te ver E eu tenho Eu tenho Que eu tenho Que eu tenho Eu tenho E aí 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 E aí